Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador. A igreja nos apresenta a figura de São José, o carpinteiro, pai adotivo de Jesus. O Evangelho exatamente nos fala desta relação do pai adotivo de Jesus, São José, com ele. Nesta referência do pai adotivo, existe a especificação do trabalho de São José, carpinteiro. A palavra utilizada em grego pode nos dar uma ideia muito mais ampla, não apenas como hoje, carpintaria, no sentido de trabalhar com madeira, mas com outros materiais. Sendo assim, Jesus provavelmente seguia o exemplo e o caminho profissional do seu pai até o momento derradeiro do cumprimento da sua verdadeira missão, motivo pelo qual se encarnou o Filho Altíssimo de Deus. Bom, o que nos importa compreender nisto? Jesus não cometeu nenhum pecado e certamente não fez nada de errado ao trabalhar, porque o trabalho dignifica o ser humano. Não apenas nós podemos transformar a realidade e o mundo, como também o próprio trabalho nos transforma por dentro e é capaz de revelar o melhor de nós. O trabalho tem um sentido muito positivo na nossa fé, na Sagrada Escritura. Entretanto, nós podemos ter na realidade atual um problema muito grande. Há falta de possibilidade das pessoas trabalharem ou trabalhando, sofrerem com uma exploração, trabalhando muito e não recebendo aquilo que é necessário, adequado e mesmo até suficiente. Devo mencionar aqui a ideia do trabalho escravo, o trabalho de crianças. Bom, enfim, há muito a pensar. A palavra de Deus no Evangelho nos permite compreender que Jesus, no tempo novo de sua vida, após o batismo no Rio Jordão, o descimento do Espírito Santo após o batismo de João, Jesus, que é conduzido para o deserto, inicia a sua vida missionária, a sua vida pública, a missão para a qual veio. Inicia a evangelização como nós contemplamos nos mistérios luminosos, no terceiro mistério luminoso. Jesus anunciando a boa nova. Mas, onde ele se encontra, Jesus não pode trabalhar bem. Sim, as pessoas não permitem que ele trabalhe. Jesus tem a possibilidade de fazer o seu trabalho, que é manifestar, revelar, por meio de sinais e obras, a presença maravilhosa do amor divino, do amor paterno, mas faz muito pouco pela falta de fé. Querido irmão, querida irmã, digo isso porque Jesus ressuscitado quer continuar a trabalhar manifestando a sua obra em todas as vidas daqueles que nele acreditam. Entretanto, nós podemos ainda hoje limitar a obra de Jesus, impedindo que ele faça milagres e prodígios em nossas vidas. Portanto, hoje no dia do trabalhador, e como é importante e bom trabalhar, eu dizia, Mas o que nos importa é, se é bom, necessário e importante trabalhar, sermos reconhecidos no nosso trabalho e recebemos o salário digno daquilo que fazemos, também não é menos certo podermos olhar para Jesus e talvez nos perguntarmos, Tenho permitido que Jesus continue operando a sua obra salvífica em minha vida? Tenho permitido que Jesus continue operando a sua obra de restauração do homem, levando a todos a reconciliação com o Pai e consigo mesmo, através do meu testemunho? Ou seja, Jesus continua operando as suas graças e maravilhas como Cristo ressuscitado, na vida, na minha própria vida e na vida daqueles que me cercam? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.